Música Eu vi cargos, facas, em cima da mesa, aposta, mensagens, telegramas, você chega, some, dinheiro, CPS, eu não lembro do meu nome, não vai esquecer, em Carnaval Música 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 Tô abafado Sai da minha frente E o meu vinho Só de potência O meu pé Tá doido, o dente Pode ir pro trânsito, pode ensinar, tá tudo bem, dá Viral Cassates E homens Tem uma lora A rusa diz A negra quer Eu já me sei Eu já me lembro para a cama Essa é a expressão É a expressão Acho que eu fui Envenado E de minhas horas Eu vou embora Hoje eu vou embora Tô abafado Me dá licença Sai da minha frente Se eu tenho um pia Eu sou em potência O meu pé tá sempre doente São de Serdã De Paris Mas o que é desse que eu vou Fiquei forte No meu cabelo Eu já nem sei como é que eu sou Não é uma expressão Tem que dar a mão Não Acho que eu fui Agora Eu vou embora Hoje Boa Boa Atrasado Boa Estou atrasando, estou atrasando, estou atrasando, estou atrasando!